Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo a Super RPG Land, ou a terra do Super RPG, a terra da super interpretação de papéis, o jogo. E esse jogo foi feito pela Infinity Door, como vocês podem ver ali embaixo. Ele é um jogo pago, custando R$ 3,99 lá no site IT. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram comprar, caso vocês se interessem. O jogo tem gráficos ao estilo Game Boy, lá dos Game Boys bem antigos, e ele promete ser um RPG muito nostálgico, muito naquela pegada dos RPGs bem old school, ao estilo dos primeiros Final Fantasy ou mesmo dos primeiros Dragon Quest. Então, bora dar uma olhada. Um detalhe é que ele foi feito no RPG Maker MV. Aqui, tudo padrão, beleza. Então, bora começar. Deixa eu tirar o mouse da frente. Bem-vindo à Super Terra do RPG, que tá com o volume muito alto, peraí. Sou muito feliz que você veio. Está pronto para uma aventura através de um novo mundo, cheio de aventuras e perigos. E, é claro, você não pode perder ouro experiência e muitos espólios. Mas, primeiro, você precisa de um grupo de aventureiros para se aventurar. Não sei bem se aventureiro é aventureiro ou o que que é. Por aí. Depois de tudo, after é depois. After tudo isso, não é só o que você precisa para derrotar um Goblin sozinho, não é? Então, vamos lá. Escolha três dos nossos amigos e faça seu grupo. Então, é só escolher e pronto. Não tem, tipo, uma descrição? Será? Eu gostei desse rapaz. Um Ranger experiente em sobrevivência. Excelente caçador de monstros. Ele tem habilidades com arcos e ele vai ser um dos escolhidos. O Hans é o lutador, uma variedade de armas e equipamentos. E a magia pode não ser muito garantida para ele. Ele não é muito bom com magia. E essa aqui parece ser uma Priest? Não, ela é uma Rogue. Não, Rogue não. A Healer está aqui. É essa que eu queria. Agora, sua aventura começa em uma cidadezinha chamada Smolonia. Recomendamos que você procure por missões e tal. Isso aqui eu achei incrível. Eu tinha visto já no site do... Na página do It. Isso aqui eu achei muito legal. Porque faz muito tempo que eu penso em, de repente, fazer um joguinho com esse tipo de coisa aqui. E ele foi feito e está aqui. Ficou bem legal. Tipo, um mapinha que o personagem anda como se fosse em fases. Isso eu acho muito legal. Ah, as missões. O hino, o item shop. O forjador, o ferreiro. Os rumores. Algo sobre mercenários que fecharam a montanha. Buscar o lobo alfa. 500 moedas. Tá, a gente vai. Beleza. No in. Não. Opa. Ah, eu saí sem querer. Eu quero ver o meu menu. Tá, eu não tenho nenhuma moeda. Eu nem vou tentar... Não posso vir aqui. Nem vou tentar... Não vou tentar comprar nada. É isso que eu queria dizer. Eu estava prestando atenção ali. Tinha que o Dade 1, a princípio. Vamos entrar. Ah, entra direto na batalha. Eu não posso explorar. Não posso explorar. E o lobo está ali, ó. Ele parece tipo um lobisomem. Eu não sei se as artes são originais. Ou se é algum... Alguma DLC. Mas as artes estão incríveis. Levou uma flechada. Deu um dano cabuloso. Nossa, 300 e pouco de dano. E ele não morreu. E ainda se curou sem vergonha. Eu vou derrotar o lobo B. Que eu acho que é mais garantido. Por enquanto. Eita. Nosso arqueirinho está começando a ficar mal das pernas. Tá. Uma coisa que eu senti falta aqui. É de saber quem é quem, né. Será que as opções ficam... Ah, as opções ficam em cima do personagem. Interessante. Tá. O Hans, ele é quem? O Hans é o nosso guerreiro. E ela é a nossa... Curadeira. Eita. Quase que ele mata o Shad. Ataque normal. Ataque normal pra todo mundo. Ataque normal. Se ele não morrer nesse turno. Eu vou usar alguma skill. Porque eu acho que ele tem um HP... Grande. É. Vou usar umas skill. Ou haste. Legal. Magia do Final Fantasy. Que é a magia que aumenta a velocidade, né. E ela... Eu vou curar ela mesma. Porque o HP dela está baixo. Ah, seu tolo. Fale pra todo mundo. Não sei o que. Não sei quem é que falou isso. Tá difícil de derrotar esse lobo. Mas não pela dificuldade... Em... Em vencer ele. E sim pela dificuldade de ele ter muito HP. Tipo, muito, muito HP. Tá acabando... Ah, ele morreu. 120xp. Dente de lobo. O Shad evoluiu. O Hans evoluiu. E o Zuma evoluiu. Completamos a missão. Vamos entregar a missão. E vamos no Inn. Pra descansar. Tá. Tempest Master. 750. Ele é chefe da montanha. Blá, blá, blá. Eu não sei se eu vou poder... Tipo, farmar agora nos lobos. Se eu vou poder enfrentar mais uns lobos. Acho que seria interessante. Porque eu tô sentindo que... Com esse poder que eu tenho agora. Eu não vou conseguir enfrentar um outro boss, não. Tá, e tem Shopping. Ah... Revive... Poção. Eu vou comprar quatro poções. Eles não vendem armas, mas provavelmente o Blacksmith venda. Eita, que caro. É bem caro. Tá, vambora. Eu quero ver se eu posso... Ah, eu posso, ó. Vou vir matar mais uns lobos aqui. Eu vou... Eu vou matar e tentar... Mais pra ver quanto eu vou ganhar, né. Vou usar um haste. Um bash. Ataque normal. Vocês repararam, né, que... Nossa. Repararam que o... O MP deles não recuperou, né. Eu acho que o lobo normal já cai nesse turno. Isso. Ah, mas o MP tá recuperando conforme eu ataco, é isso? É, conforme eu ataco, então não é bem MP. É tipo TP, né. Vou usar esse aqui, vou usar a Power Stance, vou usar o ataque normal. Tá, agora eu vou usar... Ah, agora eu tenho que atacar normal. Vou usar o bash, agora que eu tô com um buff de... Buff de ataque, né. Acho que eu vou tirar um dano legal. Quase morrendo já. Ah, não posso usar outro bash. Bash é tipo encontrão, né. É algo assim. É algo assim. O bicho é muito resistente. Ele usou haste, mas não vai durar muito tempo. Tá, minha dúvida é a seguinte. Eu não ganho moedas, beleza. Ah, eu tô com 270. Mas eu provavelmente posso vender o que eu dropo deles. Não, não é no win que eu quero ir. Ah, eu ganho 50 por cada um. É bem pouco, né. Tá, vamos... Não sei se tem tipo algum encontro aleatório. Ah, encontrei um baú. Ah, é isso que eu tava em dúvida. Se ia ter tipo encontro aleatórios aqui. Então, de fato, tem. Tem uns encontros aleatórios bem legais. Que são fáceis. Eu gostei disso. Tipo, cada vez que eu piso... Em um... Nossa. Cada vez que eu piso em um dos... Das bolinhas ali, eu tenho chance de encontrar... Um evento aleatório. E é assim que eu vou upar. Eu vou tentar ganhar uns troquinhos aqui. Pra gente comprar pelo menos uma arma melhor. E já volto. Voltei aqui pra cidade. Me vi em más lençóis. Cheguei a perder dois dos personagens. Quase morri. Mas consegui um dinheirinho até. É, deixa eu ver no... Não, eu quero ir no Ian. Eu reparei que quanto mais longe da cidade a gente vai... Melhor fica os prêmios. Cheguei a encontrar um baú com 300 moedas. Espero muito encontrar outro. Eu não vou ter dinheiro suficiente. Para comprar uma arma ainda. Porque a arma mais barata que tem é 500 moedas. Tudo é 500 moedas na verdade. Eu não sei quanto dá a minha arma. E eu nem sei se... No Ian recupera o HP. Recupera. Tá. E quanto dá a arma do Shade? Shade não. A do Hans. É a mesma. Então nem vale a pena comprar a arma. Tá. Vamos enfrentar então o monstro. Dificuldade 1. A princípio é pra ser tranquilo. Nossa. Ele é bem grande. Ele diz que não tem nenhum guerreiro capaz de derrotá-lo. E blá blá blá. Tá. O Shade poderia usar um haste. O nosso amigo Hans pode atacar normal. Porque ele precisa de MP. Ela também precisa. Uma coisa que eu quero verificar é a defesa. Se tipo... Nossa. Se tipo... A defesa recupera mais MP. Eu quero juntar pontos pra usar o Warcry. Eita que o nosso amigo ali não tá conseguindo causar muito dano não. Tá. Eu vou atacar normal. Vou usar guarda e guarda. Porque aparentemente a guarda recupera um de MP, né? Então ataque, guarda e guarda. Ataque, guarda e guarda. Errou. Tá, agora eu acho que tá na hora de usar uma skill. Não, não é essa. Essa. Aqui eu quero ver uma coisa que ele tem uma skill nova, né? Andamendo de 300% pra dar stun. Essa poderia ser útil. Eu acho, mas eu queria usar o Warcry primeiro. Eu tô quase, né? E eu vou usar Sun no nosso amigo Shade. Shade. Eu acho. Tá. Saco normal. Guarda, skill, Sun nela mesma. Ou nele. Aparentemente eu achei que fosse uma menina, mas uma parece nome de menino, né? Tá. Skill. Double shot. Guarda e guarda. Ataque normal. Skill Warcry. Skill Sun. Ela morreu! Caramba! O bicho é mais forte do que eu pensava. O bicho é mais forte do que eu pensava. Ah, não. Ele usou um... Ele usou uma skill. Uma... Um buff. Poxa, eu não comprei nenhum... Item de... Item de resetar, né? O que que ele usou agora? Dano crítico? Ah, sem a... Ah, ele tá quase, ó Mas sem ela é complicado Eu vou juntar pro Strike Na verdade, eu acho que eu posso É... usar a Power Stance E o Strike Ah, ele morreu Nossa, ganhou um monte de coisa Uma pena que ela não ganhou a experiência Eu quero ver o que que... Não, deixa eu ver o que que essas coisas fazem primeiro Aqui não diz nada Nossa Tem um item ali pra ressuscitar o carinha Tá, agora temos que caçar Slime King Beleza Vamos no Weapon Shop Mais 15 de defesa Menos 5 de destreza E aqui Steel Dá mais 12 de defesa Mas eu preciso ver Qual é o meu equipamento, né Se for aquele ali não adianta Não, ó Tem o de treinamento E os acessórios... Ué Porque eu ganhei um amuleto do... Ah, tá aqui Tá, então aquela armadura Steel Eu posso comprar Mas eu não sei se todos os personagens Podem equipar ela Vendi isso Acho que é pra vender Só que eu não sei pra que que é Eu acho que essa aqui não vale a pena, né Vale mais a pena a Steel Essa aqui é... É de couro, né Não sei se todos os personagens usam as mesmas armaduras Eu vou tentar equipar agora Ela em todo mundo Daí se for eu posso comprar pros outros dois Ó, ele não equipa, ó Ela também não O Hans tem que equipar, né É Isso mesmo Nossa, mas essa aqui já dava bastante defesa Eu tenho... Acho que eu começo com uns equipamentos muito fortes Eu não... Acho que não deveria começar com equipamentos tão fortes E tipo, eu não tenho muitas opções pra... Pra onde melhorar os equipamentos São poucas as armaduras ali E a maioria das que tem ali eu já tenho, né Tipo, tá vendendo uma espada ali que... Tá vendendo uma espada ali que eu já tenho Então, tipo, não tem porque comprar Não tem nem porque tá à venda ali Ali fala que é um espaço dedicado pra uma futura versão do jogo E agora eu vou ir ali na floresta da esquerda Essas plantinhas aí antes me deixaram bem mal Essas plantinhas aí antes me deixaram bem mal É, acho que vai de boa se ela... É, o problema é quando elas atacam a Zuma e o Shad, né Eles têm pouca defesa Eita, Slime King já é nível 2, ó Vamos lá tentar Nossa, tem mais Slimes Vou usar um haste E vou atacar normal E vou... Vou só defender com a Zuma Eita Bastante dano Hum, ataque normal Usar um Sun no Shad Que já tá com menos de 100 de vida Nossa, ele... Esses bichos são muito resistentes Caramba Tomar uma poção Eu vou usar com ele mesmo a poção Porque... Assim... Ele usa primeiro, né Morreu Boa Nossa Caramba Esse... Eu não sei se eu vou conseguir derrotar esse aqui Eu vou ter que usar minhas últimas poções E torcer que eu consiga Aqui realmente tinha que ter... Tinha que... Upar um pouco, né Usei Force Shad Por que que eu fiz isso? Eu não sei Não, não vai dar Eu consegui fugir Que bom E eu vou tentar fugir de novo Ai, ai Não sei se eu tenho algum item Não, vou ter que torcer Que eu consiga chegar até em casa Sem morrer Boa Tô perto Consegui Não foi fácil É, realmente eu vou ter que farmar um pouquinho mais Eu botei aqui não Ah não, tá certo Deixa eu ver os rumores Mesmo dos mercenários Vou ter que comprar poções Vou ter que comprar poções Pois é, eu acho que eu tinha que já encontrar uma outra cidade Porque aqui tá... Não tem item bom pra comprar Eu explorei bastante E descobri uma desagradável coisa Existem alguns baús que a gente pega Que podem nos fornecer uma maldição Que come todo o nosso dinheiro Eu acho que eu tinha mais ou menos uns mil e umas mil e quinhentas moedas E eu perdi tudo Mas pelo menos eu ganhei essa espada aqui Spider LC Que é uma espada das aranhas Que permite que eu cause envenenamento nos inimigos É uma coisa legal Mas ao mesmo tempo O fato de eu ter perdido todas as minhas moedas Me deixou bem chateado Eu tô com 70 moedas Eu acho que até é ok ter uma maldição Ah, perdeu 100 moedas Agora tudo Eu achei muita sacanagem Mas beleza, né? Vida que segue Tá, eu vou tentar derrotar de novo aqui o guardião Porque eu quero Ganhar mais experiência Eu não tenho muito pra onde fugir nesse momento do jogo Não tenho muito o que fazer Tá Vou... Ataque normal é o que eu tenho Power Stance com ele E ela acho que eu já vou começar a curar Não, nem precisa curar ainda Ela eu vou me defender que é melhor Se bem que eu já tô em dúvida Se defender é melhor do que atacar Porque os dois fazem... Os dois dão a mesma quantidade de... De pontos de MP, né? Então acho que eu vou começar só a atacar mesmo Vamos com tudo Aqui eu posso... Opa Aqui eu posso usar um... Double Aqui a ataque... Eu preciso que a Azuma Upe Porque provavelmente quando ela upar Ela vai ganhar uma magia melhor Pelo menos é o que eu tô esperando E... Eu acho que é o que vai me ajudar bastante No próximo combate Hum... Sun nela mesma Outra coisa Eu preciso que ela seja mais rápida Ela é muito lenta Tipo muito, muito lenta Bom dano Tá Skill Double Shot Skill Bash Skill Sun de novo Bom dano Bom Nada bom Tá Agora não posso usar skill Mas eu poderia usar um item com ele, né? Só pra garantir que ela fique viva Tá Skills não Ataque Bash agora Não Eu vou juntar pra... Usar Power Instance Ataque normal Por enquanto tá de boa Acho que eu vou conseguir derrotar ele de boa Nossa Ele ficou com uma defesa cabulosa Inclusive eu sinto falta de um buff de defesa Que eu acho que seria uma boa Skill Não me causou nada de dano Ótimo Tá Agora Double Shot Ataque normal Que é o que eu tenho nesse momento Ataque normal Boa Em seguida ele morre Mas ele não fica envenenado, né? Até eu acho que eu tenho que começar a juntar mais MP Antes de usar a Power Instance Spark Feeder Spark Feeder Shed nível 6 Hans nível 6 Ela não upou Porque ela perdeu algumas batalhas, né? E ela vai demorar bastante pra upar Nossa Bastante mesmo Hum... Isso é um problema Eu não sei se tipo A experiência total é 812 E o que ela precisa é 130 Eu acho que talvez seja isso É, eu acho que é isso mesmo Deixa eu vir aqui E agora tem esse detalhe, né? Que a gente não pode sair andando por aí Porque tem a chance de ganhar a maldição E perder todo o dinheiro Claro que eu entendo que em partes Essa maldição funciona Pra que o cara não fique andando Sem parar e ganhe muito dinheiro E tipo, quebre o jogo Mas... Perder todo o dinheiro é complicado, né? Podia ser menos do que todo Tá, e eu vou vender aqui a... Spark Feeder 200 Quase não ganhei dinheiro, né? E vou comprar 4 poções Beleza Eu vou lutar mais uma vez com ele aqui Mas eu vou cortar Eu já volto Daí eu tento enfrentar O outro boss E se eu não conseguir Que é a slime, né? Se eu não conseguir A gente encerra o vídeo assim Derrotei ele mais uma vez Azuma o pôr pro nível 6 Mas ela não ganhou A skill que eu queria Que eu nem sei qual que é Mas eu desconfiei que ela fosse ganhar Mas não aconteceu E um detalhe interessante É que o personagem ali Que eu não lembro o nome Ele dropou mais um desses Espíritos do Vento Aqui, ó Não, desses amuletos ancestrais Espírito do Vento Eu acho que é o nome do personagem Então o amuleto serve pra vender Isso aqui É que eu não sei pra que que serve Eu vou tentar usar Na batalha De repente Tá, aí eu tenho 550 moedas E obviamente Eu vou gastá-las Porque eu não quero perdê-las Não, mas não é aqui É a pressa Tá Nem sei o que que eu vou comprar Acho que eu vou comprar Mais um item de res É isso Não tem muito mais O que inventar aqui Ó, esse baltava vazio Beleza Ah, tem uma coisa que eu quero fazer Eu vou lutar E juntar Juntar MP Vou só atacar normal Pra entrar na batalha Já que eu MP cheio Claro, que antes de chegar na batalha Eu uso Poção de HP também Pra entrar com o HP cheio Ó, uma batalha já deu Mais da metade dos Beleza Só mais uma batalha Acabo de perceber Que o MP não acumula Pra próxima batalha Pois é Então Não tem o que fazer Vou ter que Vou ter que Entrar sem o MP cheio E ainda gastei Aí o HP Primeira vez Que eu causo Envenenamento Ó, ganhei Uma poção grande Tá, deixa eu usar Poções Essa Alma ali Do Do bichinho Eu quero ver se ela não é Usável na batalha Não Provavelmente ela é Utilizada em algum Momento Em alguma quest Ou algo assim Tá Vamos tentar Focar nossos esforços Em derrotar As slimes As pequenininhas Elas tem muita defesa Nossa Olha quanto de vida Tiraram da Zuma Eu acho Acho que eu não vou conseguir Não, hein Errou Tá bom Oi É, a Zuma Não tem muito O que fazer com ela Vamos atacar normal Ele já pode usar Power Instance Eu vou usar Porque, né Eu vou deixar que ela Use uma poção Nela Mesma Ah não Vamos Não Vou usar uma Poção grande Nela Paciência A cadeira A cadeira Tá arrastando Aqui na Na mesa E eu tô Ficando nervoso Tá Ele eu vou usar Power Instance E eu não tenho Nenhum item Que recupere O MP Né Isso talvez seja De uma falha Tá O Shade Aqui Ele eu vou usar O Bash Na outra slime Pra tentar derrubar Outra slime Ela vai usar Outra poção Porque é o que Ela pode fazer Nesse momento Boa Boa Caramba Olha isso Foi muito dano Ele vai atacar Ela E ela vai usar Uma poção Pra recetar O Shade Só que a chance Do Shade Morrer Agora é grande Não Não morreu Tá Poção Shade Não O Shade Vai usar Poção Beleza Ah O Hans Tá Estunado Olha só Que boss Mais lindo Que boss Mais formoso Pelo menos Morreu Mais uma Que morreu A chance De ela Morrer Olha aí Ha ha Nossa Muito difícil Que coisa mais linda Vamos usar o Aero Só pra ver Porque eu vou morrer O dano foi bom Tá Vou fugir Então Eu vou encerrando Por aqui Eu farmei Até que Relativamente Bastante Não foi tanto Assim O que que eu tenho A falar Sobre esse jogo A qualidade Gráfica dele Tá excelente O jogo Tá com uma pegada Bem profissional Mas ele Mas ele fica Devendo Bastante No quesito Em que ele Mais Em que mais Importa pra ele Que é o farm É bem difícil De farmar Porque farmar Dá dinheiro Até Só que não tem O que comprar Talvez se a gente Tivesse o que comprar Já ia Incentivar mais O farm E os monstros Eles dropam Pouquíssimos Itens Claro que tem Algumas questões Algumas exceções Por exemplo Aquela aranha Que eu derrotei Só uma Acho que vocês Nem viram Nem botei no vídeo E ela deu uma espada Aquilo ali Eu achei muito interessante Isso é uma coisa Que falta Na maioria dos jogos Monstros que também Dropam armas E não só Poção E Mas o combate Em si Apesar de ele Estar sim Bem divertido Ele peca Na questão De que ele Não te dá Uma Uma sensação De conquista Ele não te dá Aquela sensação De que tu realmente Tá progredindo Porque não adianta De muito O combate Não vale a pena Em compensação Os bosses Eles até que Valem a pena Mas a escala De poderes Deles É gigantesco E ter que ficar Enfrentando o mesmo Monstro o tempo inteiro É um pouco chato Claro Claro que eu poderia Sim Ficar enfrentando O monstro Daqui Várias vezes O mestre Do tempestade Mas isso ia Carretar no fato De que eu ia Além de repetir Muitas vezes O mesmo monstro Ia demorar Alpar Cada vez Mais E eu ia Ficar preso Naquele ciclo Infinito Talvez Fazer com que Tenha Simplesmente Melhores Equipamentos Aqui na lojinha Já resolva Boa parte Desse problema Mas achei o jogo Muito bem Elaborado Uma ideia Muito boa Eu vi que tem Mais coisas Serem adicionadas E eu acho Que tem tudo Para ser um ótimo jogo Talvez com um ou outro Ajuste Então é isso Muito obrigado a todos Que assistiu Se possível Deixa aquele like Se não for inscrito Do canal Se inscreve aí Um forte abraço Nos anos do próximo vídeo E fui